O Camacho aqui não segura o chupo Ajuda! O que? Quem é que tá com o meu carro? Você tá em 4 já ou não? Tá, não tá. Quem é que tá com o meu carro? Eu vou engolir, eu vou engolir O seu carro tá na mecânica, eu acho O seu carro tá na mecânica, eu acho Os cara tá em 4 Isso aí não tem o que fazer não Cadê tu, Américo? Cadê tu, Américo? Tô na ponta, tô na ponta O cara tá aqui do meu lado, o cara tá aqui do meu lado Calma, calma, eu tô no meu lado Tô na ponta, segura, segura Não é pra seguir a moto não, mano, tá me seguindo, eu acho que Puta que... Eu tô aqui atrás, eu tô aqui atrás Tem que estar de prima Tras de mim O primo é o Pedrinho... Derrubei os dois, derrubei os dois Derrubei os dois, já era Vambora, vambora Tem polícia aqui do lado Caralho, pat...